Olá e bem-vindos! Seja muito bem-vinda, bem-vindo a esta super conversa. Estou muito empolgada para conversar aqui com a Ana Luisa. Ana Luisa, eu sempre chamo ela de Ana Luisa, então para mim aqui vai ser Ana Luisa. E que é uma ativadora, uma perfeccionosa e vai contar um pouquinho da experiência dela com o francês. Se você está aqui assistindo essa live, esse encontro, é porque você também tem vontade, o sonho, o desejo de falar francês com confiança e com naturalidade. E uma das coisas importantes ao longo desse percurso é a gente se rodear de pessoas que têm sucesso nos seus projetos. Como, por exemplo, a Ana, que já vai entrar. Então, assim que ela entrar, ela vai me mandar um cuckoo. Se você já estiver aqui, Ana, já me manda. Assim eu te chamo ao vivo e aí a gente conversa. Com a nossa conversa ela vai ter duas etapas grandes, grandes etapas, na verdade é isso que eu queria dizer. A primeira delas é que a gente vai começar falando em português, porque assim você que talvez ainda não fale francês vai entender também como que foi o percurso da Ana e aí a gente vai falar em francês. Porque a Ana fala super bem francês e você vai ver que de qualquer assunto a gente vai conseguir conversar. Inclusive, já vou deixar avisado que vocês podem mandar perguntas a qualquer hora aqui. Aê! Como? Como você está? Tudo bem, obrigado a você. Muito bem, muito feliz de estar aqui com você. Obrigado por ter aceitado essa convidência. Obrigado a você. Bom, então como eu combinei com você, a gente começa aqui em português. Primeiro para as pessoas acreditarem que você fala português, né? Porque senão eles não vão nem acreditar. E segundo, mas assim, principalmente para as pessoas que estão começando, dando seus primeiros passos na língua francesa para que elas possam acompanhar um pouco do seu percurso, né? Da nossa conversa e do seu percurso. E aí eu quero também que a gente tenha o nosso momento de falar francês, porque você já está falando francês super bem. É um orgulho para mim, para toda a equipe do Francês Ativo. E enfim, então a gente já vai chegar nesse ponto. Ana, você pode se apresentar aqui para as pessoas? Quem é você? Por que você resolveu falar francês? Como que é isso? Bom, na verdade, assim, o meu nome é Ana Luíza, para quem não me conhece, né? O pessoal do Perfec já me conhece, mas eu sou advogada, moro no Rio. Não tinha nenhuma intenção de aprender o francês até um ano atrás. Não me despertava interesse, apesar de eu já achar a língua linda, né? A sonoridade, tudo isso. Mas eu não tinha nenhuma intenção realmente de aprender a língua. E foi muito por acaso que eu resolvi começar a aprender. Eu tinha uns amigos franceses que eu falava inglês. E um dia um deles falou, ah, por que você não aprende a falar francês? Por que não? Por que não? Para estar aqui mesmo, vamos tentar. E eu comecei a aprender assim, mas muito pegando joguinhos, esses joguinhos de celular e tal. E eu comecei realmente a me interessar até mais pela cultura do que pela língua em si. E aí eu descobri que a língua vem carregada de toda a cultura francesa, de todo, né? E não é só a língua, tem um monte de coisa envolvida. E aí realmente eu me apaixonei. Falei, ah, não, agora já que eu comecei, eu vou até o fim. Porque eu sou dessas. Eu começo e vou até o fim. Vai mesmo. Porque vocês vão ver o que ela, os novos planos da Ana Luísa com o francês, que são, eu tenho certeza que vai dar super certo. Mas a gente já chega lá. Como que você me encontrou nesse percurso? Então, na verdade, eu já estava aprendendo, eu comecei a aprender sozinha, né? Durante um tempo eu fiquei estudando sozinha. E até aprendi bastante. Mas eu comecei a entender que existiam umas limitações que realmente eu ia precisar de um apoio maior. E eu comecei a procurar pelas plataformas, alguns cursos e tal. E eu descobri você pelo Instagram. Na verdade, começou a pular para mim ali, a vequilizar, a vequilizar toda hora. Falei assim, o que é essa pessoa? O que é você ainda? O que é que ela está comigo? E aí eu entrei em um dos programas, resolvi me inscrever para um dos cursos que você dava. E eu fiquei encantada com a equipe, com os outros professores. A gente teve a oportunidade de conhecer os outros professores e você e tudo mais. Eu falei, bom, acho que é o lugar certo, acho que é o curso certo, acho que é aqui que eu tenho que parar. E foi uma ótima escolha. Uma dúvida. Você entrou primeiro no programa de francês ativo? Não. Não, não lembro mais. Não, na verdade, como eu comecei a estudar sozinha e eu fiz uma espécie de imersão, né? Eu, todos os dias, eu estudava muito francês todos os dias. Eu escutava tudo em francês sem entender nada. Não entendia nada. Mas eu resolvi que eu ia fazer essa imersão todos os dias. E eu acabei, acho que um pouco por osmose também, entendendo praticamente tudo depois de um tempo. E aí eu já entrei direto no Perfec. Mas foi uma coisa assim, bem de uma perseverança pessoal mesmo. Uma coisa de ter que saber e ter que aprender, já que eu me propus a isso. E acabei entrando direto no Perfec. Que até gostaria de ter passado pelo francês ativo, porque eu via muito também. Achava muito interessante. Fiquei durante um tempo pensando em entrar. Mas aí quando surgiu a oportunidade de entrar no Perfec, eu fui ver se dava para eu entrar, se eu já estava no ponto para entrar. E aconteceu de eu estar no nível que daria para eu começar já no Perfec. E foi assim. Legal. E qual foi a maior diferença para você entre o momento que você estudava sozinha e o momento de estar dentro do Perfec. Para quem não sabe, eu tenho dois programas principais. A gente pode falar. Um é o programa de francês ativo, que vai do absoluto zero a um nível avançado já de francês. E o outro é o Perfec. Que é para quem já fala francês. Às vezes a pessoa assim. Ah, não sei se eu me sinto à vontade falando. Mas assim, se a pessoa consegue manter uma conversa em francês, o programa ideal para ela é o Perfec. Que é esse programa. Então, eu quero saber qual foi a maior diferença para você de estar estudando sozinha e de entrar para o Perfec. Nossa, foi completamente diferente. Porque quando a gente estuda sozinho, por mais que eu estivesse fazendo, tendo até uma frequência de estudo e nesse ponto eu sou bem disciplinada, mas você não tem uma metodologia. Você não tem um direcionamento. E você está dando tiro no escuro. Porque eu não conhecia a língua a fundo. Eu não conhecia as nuances da língua. Eu não conhecia a cultura. Isso influencia muito. Então, quando eu entrei no curso, eu comecei a ver que existiam outras coisas, além de somente aprender a falar a língua ou entender o que eu estava ouvindo. Porque a língua, ela vem com uma carga cultural muito grande. Então, se você não consegue se inserir na cultura, você não consegue aprender. O básico, eu já conseguia falar. Se me perguntassem coisas básicas, eu conseguiria falar de uma forma até clara. Mas conseguir me comunicar de uma forma mais compreensiva, mais clara, eu acho que o curso foi essencial. Eu não teria conseguido chegar ao nível que hoje eu acredito que eu esteja se não fosse pelo curso, com certeza. Muito legal, Ana. Você sabe que, para mim, uma das coisas que eu sempre prezei, quando eu comecei a dar aula particular lá atrás, o que eu mais gostava de fazer, porque no começo eu era professora de francês e, ao mesmo tempo, eu tinha uma companhia de teatro, trabalhava com teatro, fiz mestrado em comunicação e semiótica. Então, eu tinha uma abrangência bem grande de interesses. E o que eu mais gostava era compartilhar essas coisas com os meus alunos particulares. Quando eu fui para o online, uma das coisas que, para mim, era assim, o que está? Então, o que é essencial nesse percurso? E é, hoje, o que eu faço dentro do programa da Teflation Mall. Eu e os professores. Eu acho que isso é o que mais estimula o aluno a querer falar francês. Não é aprender as regras, não é aprender o beabá, porque é claro que você vai precisar do beabá. Em algum momento, você vai precisar passar por ele. Então, para quem não fala nada de francês, precisa começar pelo básico, mas não é pelo verbo, né? As pessoas acham que é ficar decorando verbo, essas coisas, e, na verdade, não. É aquilo que você, de fato, vai usar. Agora, a partir do momento que você já fala um pouquinho de francês, o que você precisa é usar muito da sua curiosidade, usar muito de assuntos que sejam interessantes para você. E aí, quando a gente pensou, né? Quando eu pensei o Perfeccion Mall, fui propondo isso para os... Na verdade, quando eu comecei o Perfeccion Mall, era eu sozinha também. Tipo, a gente já tinha professores na equipe, mas lá atrás era eu sozinha. Enfim, todos os programas vão se transformando. E, com certeza, ele se enriquece muito com a diversidade de professores. E aí, isso era uma das coisas mais essenciais para mim. Tipo, assim, um aluno, ele só vai continuar evoluindo, continuar aperfeiçoando francês, se ele se distrai do fato de que ele está estudando francês. Se ele, na verdade, está vivendo a vida, aprendendo um monte de coisa legal, descobrindo um monte de coisa interessante, coisas, às vezes, até desconfortáveis, né? De se debater. Mas isso em francês. Então, ele vai realmente trazer o francês para a vida dele. E essa era a grande ideia, né? Do programa do Perfeccion Mall. É, até hoje, a grande ideia. E, enfim, é um desafio, porque a gente sempre tem que ficar transformando os programas à medida que os alunos vão mudando. Que, por exemplo, em 2020... Eu sempre dou esse exemplo. Em 2020, estava todo mundo em casa. 21, a maioria dos nossos alunos do Perfeccion Mall estavam em casa também. Todo mundo queria a coisa ao vivo. Aí, aos poucos, a gente foi transformando, né? Os nossos... Adequando, né? É, adequando, exatamente. Olha que legal. Gigi Espérez. Eu fiz comunicação semiótica na PUC também. Gente, eu estou vendo que tem muitas perguntas e eu juro que eu vou abrir para perguntas já, já. Mas eu queria fazer um convite para vocês. E fim dos tempos oficial. Queria entrar no curso, mas me mandaram mensagem. Parece que não tem mais vagas. Manda mensagem agora para a gente poder explicar para vocês. A gente tem dois programas. Hoje, a gente está abertos com o programa do Perfeccion Mall. Algumas vagas apenas. Porque esse é um programa que a gente acompanha os alunos bem de perto. A Ana até vai contar um pouquinho mais sobre isso. É um acompanhamento bem próximo, né? De vocês. Não é uma coisa, assim, massificada. Então, a gente nem consegue abrir muitas vagas. Isso é um ponto importante de vocês saberem. Agora, se vocês estão começando do absoluto zero, eu convido vocês a participarem do evento que vai acontecer na semana que vem, que se chama Jornada Fale Francês. E para participar gratuitamente, você pode escrever Eu Quero aqui nos comentários que você recebe o convite. Mas vamos em francês. Então, vamos lá. Ana, qual é o tema que você descobriu no programa do Perfeccion Mall que você preferiu? O tema? O que você marcou? Isso é uma boa pergunta, porque isso faz um ano que eu fiz os cursos. Ele tem muitas coisas que me interessam, mas eu acho que os temas que são liados à a cultura francesa, eu acho que são os temas que eu amo muito. Isso é uma pessoa que me interessam, porque eu sou uma pessoa ligada à a política também. Eu gosto muito de discutir coisas ligadas à a política. Então, para mim, isso é também algo que eu amo muito. Você já teve a oportunidade de ver isso, porque eu gosto muito de discutir esse tipo de coisa. Mas eu acho que todo o tempo, eu gosto de descobrir as coisas. Eu sou muito curiosa, eu sou uma pessoa muito curiosa, então, para mim, é sempre muito interessante de descobrir as coisas que o curso me mostra. E você sabe que uma das grandes dificuldades das pessoas que têm um certo nível de francês, é de explicar as opiniões, de argumentar, de estar em acordo ou em acordo com os outros. E o programa de perfeccionamento, é por isso que nós temos temas que podem ser um pouco tabus para provocar que as pessoas precisam fazer isso em curso. E assim, depois, quando a vida chega, em francês, eles serão prontos para isso. Então, no programa, nós trabalhamos também com a oral, a escrita, a escuta e a leitura. E está-se que há uma das competências que, antes do programa, você não fazia nada? Ah, eu acho que a competência oral, foi realmente meu problema. Porque você sabe que eu sou uma pessoa muito timida. Para mim, é incrível de ser aqui hoje, porque eu nunca estava em casa em minha vida. Mas eu sou muito timida e o programa me deu a oportunidade de desenvolver um pouco essa competência. Eu estava realmente empurada de falar em público. Eu estava medo, eu estava sempre muito escutada em cursos. Sim, eu me lembrou. Sim, eu me lembrou. Sim, mas agora, é diferente. Agora, eu quero falar todo o tempo. E é algo que o curso me deu. Eu não tinha essa vontade de falar. Eu não tinha o coragem de dizer o que eu pensava. E agora, eu posso falar, eu posso discutir as coisas, eu posso dar minha opinião e minha opinião sobre os temas que são problemáticos, os temas que são um pouco polêmicos. Eu já dou a minha opinião, sem ter medo de não saber como me expressar. E para mim, é realmente algo que é incrível. É um nível que eu posso esperar agora. Sim, não é nada que o começo. Eu sempre digo isso aos alunos, mas é verdade. Pois é, uma vez que você fala em francas, o que você quer falar em francas, não é mais você não arrête mais se dizia a falar em francas. E que você possa de mais em mais a mais utilizado mais você pode usar em francas, ou seja a vida profissional, esses alunos que você gosta de fazer, os alunos, as alunos que você gosta de fazer. Isso é curto porque há um ano, a Ana Luiz não imaginava mesmo que ela ia falar francas. E hoje hoje, isso é talvez algo que faz parte de você. Eu faço parte de mim e faço parte de meus planos de vida, de coisas que eu planificava na minha vida. Hoje, os franceses fazem parte disso. Eu vou fazer um mestre na França, isso é algo que eu não pensei antes, e isso é realmente interessante. Ana, vou até puxar um assunto aqui em português que eu acho importante que quem não fala francês ou vi, e é uma coisa que eu me identifico muito com você. Você tem um filho da idade do meu, e você está sempre nas aulas com o seu filho. E eu acho que eu vou ficar até emocionada falando, mas assim, tem muita mulher que deixa a vida passar porque tem filho, e que não tem tempo de cuidar de si, não tem tempo de cuidar dos seus próprios projetos, dos seus sonhos, porque tem filhos. E eu vejo você a hora que for, se precisar, você está lá com o seu filho no colo. Daqui a pouco ele vai brincar, daqui a pouco ele volta. E às vezes é o meu que aparece. E eu acho isso muito emocionante, assim, quero te dar os parabéns aqui em público, por isso. E dizer às outras pessoas, né, eu sei que não é fácil, não é fácil a gente estar com o filho. É claro que seria muito mais confortável não estar com a criança naquele momento, mas eu acho que você é uma grande inspiração para quem tem filho e fica esperando a vida passar. Tipo, ah, o dia que eu me aposentar eu vou cuidar de mim. Cara, não, é agora que a gente tem que fazer. É desafiador para você? É muito desafiador. É, você sabe, né, você também tem o Theo. Eu acho incrível também que você ainda, mais ainda, né, porque você está lá promovendo tudo isso com ele lá, para mim é muito desafiador, porque tem momentos que eu sei que ele quer muito a minha atenção, mas eu tento trazer ele para perto de mim, mesmo nos momentos que eu não posso dar atenção para ele e nos horários, né, tem os horários que ele está lá em casa e eu preciso fazer não só de assistir as aulas, mas até para o meu trabalho, para a minha vida. E eu sou eu e ele, a gente é, né, eu sou mãe solteira, tenho essa maternidade solo, que é muito desafiadora em si, mas eu não posso deixar a minha vida parar, então eu tenho que continuar. Eu também me emociono de falar dessas coisas, porque realmente eu não posso deixar a minha vida parar, eu tenho que continuar, eu tenho muita coisa para fazer ainda na minha vida e eu acho que isso é uma inspiração para ele também, né, eu acho que nós somos inspiração para os nossos filhos e o que ele vê, assim, eu não quero jamais que meu filho sinta que em algum momento eu parei porque ele foi um empecilho na minha vida, porque ele foi um entrável, uma barreira. Não, ele não é uma barreira, não vai ser nunca. Tudo que eu quero fazer, eu incluo o meu filho, então se eu tiver que assistir aula, eu já saí de empregos por causa do meu filho, eu já viraram para mim e falaram, olha, mas a sua rotina de mãe não condiz com o nosso trabalho aqui, eu falo, realmente não condiz, porque se eu não posso incluir o meu filho na minha rotina, então eu não posso fazer esse trabalho, isso não condiz comigo, então assim, é desafiador todos os dias, todos os dias eu tenho que matar um leão por dia, eu acho que você entende bem isso, eu no meu caso estou sozinha, sou eu e ele, então é mais desafiador ainda, mas assim, não vou parar, não pretendo parar, não pretendo desistir, eu sou muito perseverante nesse ponto, eu vou até o final nas coisas que eu me proponho a fazer e eu quero que ele seja assim também, então eu não posso desistir agora, no meio do caminho, eu tenho que continuar. E é o que você falou, na verdade, é o que a gente mais tem que mostrar para os nossos filhos, né? Então, mulherada, tem bastante gente já que comentou, Bruna comentou sobre isso, Viviane também, que o francês salvou da rotina pesada da maternidade, é super importante, é importante os nossos filhos entenderem que tem coisas que são importantes para a gente e que não é só, não são só eles, não são só eles com o trabalho, às vezes, e só vou falar uma coisa aqui em espanhol, porque eu vi que tem gente falando em espanhol, se vocês falarem em espanhol, vamos falar um pouco de francês e um pouco de português, pero se vocês estão começando desde cero, os invito a mi outro Instagram que se chama francês activo, e aí vão não ter conteúdo desde o espanhol e o francês. Pronto, era só isso, porque eu vi que tinha algumas mensagens em espanhol de pessoas perdidas. E aqui alguns pontos, né? Por exemplo, Antônio e Marcelo estão falando, eu gostaria de ter aulas presenciais. Primeiro que eu não abro aulas presenciais, até porque pela vantagem de, por exemplo, Ana Luísa mora no Rio, e dentro do Perfec, isso é muito legal, né, Ana? A parte de ter gente do mundo todo, literalmente, de todas as idades, de todos os lugares, isso traz uma riqueza muito grande de interações. E uma coisa que vocês têm que saber, se você quer falar francês, não importa o seu nível, se está começando do zero ou se já está no nível avançado, o que você precisa é ter interações. E aí eu brinco, tipo, claro que aplicativo é divertido e vai te ensinar uma coisa ou outra, mas você precisa de interações com seres humanos, porque você precisa ficar pé da vida na hora que um ser humano falar uma coisa que você não concorda. Você precisa passar por isso. Na experiência de aprendizado. Se você não passar por isso, eu estou falando isso, mas também você precisa concordar completamente com alguém, você precisa não entender quando alguém fala, você precisa não gostar de alguém que está lá sempre falando e gostar de outra pessoa. Isso tudo faz parte, né, dessas interações humanas que depois na vida real vão acontecer e que se você já estiver preparado para elas em situações de aprendizado, em uma comunidade, com acompanhamento, com método, como a Ana Luísa falou, depois fica muito mais leve a vida. Você já sabe que você está pronto para a vida. Por exemplo, a Ana Luísa vai prestar exame de proficiência. Nem sei se podia contar, mas resolveu. Resolveu. Eu tenho certeza absoluta que ela vai passar. Por que eu tenho certeza? Porque ela já está vivendo. E tem muita gente que me pergunta como que se prepara para exame de proficiência. Eu sempre falo, você precisa conhecer a prova. Mas fora você precisa conhecer a prova, você precisa saber viver. Porque no fundo, o exame de proficiência, ele nada mais é do que um teste da vida. Então, esse é um ponto super importante. Ana, tem alguma coisa que te surpreendeu, que você pensava que você não era capaz e hoje você sente que você é capaz? Pode falar em francês ou em português? Como tu veux. Como tu veux. Como tu veux. Então, como a galera quiser. Então, se vocês quiserem. É um francês ou um português? Querem que ela fale em francês ou em português? Manda aí. Enquanto isso, deixa eu ver aqui. Nova turma. Estamos com uma turma aberta do Perfeccionement, que é esse programa avançado. E se você quiser para outras turmas, para quem está começando do zero, escreve Eu quero aqui para você participar do meu próximo evento. Gente, a gente está esperando que vocês falarem em francês. Então, Viviane falou francês, francês. D'accordo. Eu penso que tudo no curso, para mim, foi uma surpresa. Eu não pensava que eu era capaz, que eu seria capaz de falar francês, de comunicar com o francês. E isso é algo que eu nunca pensava que eu poderia fazer. E hoje, eu posso falar com o francês. E eu tenho amigos francês, eu falo e falo. Eu falo, mas você fala bem, mas como você começou a estudar? Eu não sei, eu falo. Isso faz um ano e tudo isso. Eu disse, não, mas foi porque eu estava realmente engajada em esse projeto. E para mim, foi algo importante. E mesmo esse projeto de passar o DALF, que eu vou fazer, foi algo muito distante. Eu nunca pensava passar por uma aula como essa. Porque eu mesmo fiz uma aula de inglês, que eu estudia desde que eu era pequena. Eu nunca fiz isso. E agora, eu acho que eu vou fazer, eu penso que, eu acho que, para mim, é algo muito impressionante. Eu acho que, eu acho que é o nível de inglês que eu tenho. Mas eu aprendi o inglês toda minha vida, desde que eu era 6 anos, ou algo assim, e agora eu posso dizer que eu tenho o mesmo nível no inglês e no francês. E, claro, eu vi muitas coisas no inglês já, então, para mim, é um pouco mais natural de falar inglês, e eu trabalho tudo isso, mas eu penso que eu posso dizer agora que eu estou em um nível bastante bom de francês, que eu posso fazer essa comparação com o inglês. E, para mim, é algo incrível, porque eu aprendi o inglês toda minha vida, e o francês, eu comecei, ele faz quase um ano, eu acho que não é um ano, é quase um ano, e é incrível. Eu estou emocionada com isso, todos os dias que eu penso, não, mas não é possível, eu vou fazer, eu vou passar a data agora, mas como eu vou fazer isso? E é realmente incrível. É o que eu estava dizendo, que, em fato, o objetivo do perfeccionamento é de se distrair do fato de que você estudia o francês. Porque nós aprendemos mais, eu vi, por exemplo, o comentário de Bruna, que diz que ela fala o francês muito melhor do que eu, que vive aqui há 3 anos. E eu sou certeza que há pessoas que pensam isso. Como é possível? Porque o objetivo é o que nós estávamos falando. Você viu que nós não falamos de verbas, não falamos de grammaire. Ela sabe bem o verbo e grammaire, mas o ponto de apoio é a curiosidade, os temas que lhe interessam. É ser em acção com a língua francesa, e não com a grammaire. E, às vezes, as pessoas pensam que eu não consigo falar porque eu não sei o verbo. E, em fato, as pessoas não conseguem falar porque eles não falam. Quanto tempo de curso para a Ana Luísa falar tão bem assim? Como ela falou, ela começou há um ano atrás, do zero. Em setembro. É verdade. Eu já comecei em outubro do ano passado. Ah, então um ano. Exatamente, é não. É, eu comecei em outubro e comecei mesmo. Eu tinha começado a fazer essa imersão há um mês, mais ou menos. Comecei a fazer a imersão em setembro, sem saber nada, não entendia nada. E depois foi no curso. Foi realmente aceitando as aulas. Eu penso, quando tem uns depoimentos de alunos, que eu queria pegar... Porque eu lembro de você, por exemplo, eu lembro da maioria dos alunos que passam... Eu queria pegar os flashes, assim. E eu lembro de você, você comentou que você é muito tímida, que você ficava quieta, Que você não queria participar, que ficava com vergonha, até deixava a câmera desligada, né? Muitas vezes. Eu queria pegar uns flashes, assim, de Ana, para as pessoas perceberem. Porque é claro que quando a gente olha para o desenvolvimento de uma pessoa, A gente está vendo a ponta do Eisner. A gente está vendo, assim, nossa, uau, olha como essa pessoa fala. Só que para ela falar, assim, ela fez algo. Ela saiu da zona de conforto dela em diversos aspectos. A gente falou aqui da maternidade. Até o fato dela ter entrado no programa. Até ela ter ido além da timidez dela. Não se instalou na timidez dela. E foi fazendo as coisas. Então, cada um desses passos e outros tantos que ela deu, com certeza que a gente nem sabe, Constroem o francês que ela tem hoje. Mas se ela estivesse lá atrás, olhado e falado, Ah, eu não tenho tempo porque eu sou mãe, porque eu trabalho, Porque o meu filho é pequeno, eu sou mãe solo, precisa de mim. E não vai dar tempo agora. E, cara, para que eu vou falar francês? Imagina, hoje ela não estaria contando essa história. Então, bravo, vraiment, vraiment, bravo. Est-ce que tu aimer crer aussi en français ou c'est-ce que tu aimer pas faire? Mais j'ai besoin de le faire maintenant. Oui. Parce que j'ai besoin de le faire beaucoup maintenant, Parce que j'ai besoin de le faire, j'ai besoin de le faire, de temps, Adrienne, elle me donne beaucoup d'exercices. Et j'ai besoin d'écrire pour le texte, pour le test. Mais moi, j'aime beaucoup d'écrire aussi. Et avant, au début du cours, j'ai commencé déjà à écrire les choses de ma vie. J'avais l'habitude de faire ça, d'écrire tous les jours quelque chose de ma vie, quelque chose de ma routine, quelque chose que j'ai fait dans ma journée. Et maintenant, j'ai écrit plutôt les textes argumentatifs et tout ça à cause de DALF. Ce n'est pas parce que je vais écrire, je vais être, comment dire, Je ne vais pas travailler avec ça, mais j'aime beaucoup d'écrire. Et pour moi, c'est quelque chose qui me donne le plaisir. Mais je sais que pour beaucoup de gens, c'est la plus difficile du français, c'est d'écrire. Parce que c'est vraiment difficile. Il y a des règles qui sont un peu différentes. Et je pense que c'était la partie plus difficile pour moi aussi parce que j'écris beaucoup dans mon travail. Je suis avocate, alors j'écris beaucoup dans mon travail. Et la forme et la manière d'écrire est un peu différente. Et ça, c'est quelque chose que, même aujourd'hui, j'ai un peu de difficulté d'écrire comme je dois écrire en français. Pour les français, pas pour les lecteurs présidents. Et une question, tu as dit que tu as envie peut-être de faire un master en France. Oui, j'ai envie de faire. Une recommandation, je ne sais pas si tu sais, mais Caropos, qui est notre élève aussi du PERFECT, elle vient de commencer un master en droit en France. Elle a commencé cette semaine. Carole, ah oui. Tu peux lui poser des questions. Elle a commencé cette semaine. Donc, elle va avoir des choses à te recommander aussi. Ah oui, vraiment. Mais c'est ça, je vais commencer aussi un master. Je ne sais pas si je vais le faire. Je vais vraiment le faire. Parce que c'est un projet. Ce n'est pas quelque chose que j'envisage d'aller en France l'année prochaine. Mais je ne sais pas si ce sera possible. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Tu sais, j'ai mon fils et tout ça. Mais c'est un projet que j'ai commencé dans ma tête. J'ai commencé à construire dans ma tête. Et je pense que, je ne sais pas vraiment si je vais être attachée au droit. Parce qu'il y a d'autres choses que je peux faire aussi. Même dans le droit, il y a des choses que je peux faire. Sortir un peu du droit. Parce que c'est quelque chose que je voudrais faire dans ma vie. Sortir un peu du droit. Il y a beaucoup d'avocats qui probablement ont la même envie que moi. Très difficile. Notre vie, nos vies sont très difficiles. Mais je vais essayer de le faire. Et j'espère que ça va aller. Je ne sais pas si ce sera possible, comme je l'ai dit. Mais j'espère que ça va aller. Que je vais pouvoir le faire. Et pouvoir emmener mon fils avec moi et tout ça. Ça va être super. Une superbe expérience aussi pour lui. De parler une autre langue. Je sais qu'il entend beaucoup le français. Mais bientôt, peut-être qu'il va parler. Il a 4 ans ou 5 ans ? 4 ans. 4 ans. Il a la même age que tu. Oui. Quelle des filles. Excellent. Super, super. Merci beaucoup, Ana Luisa. Est-ce que il a qu'il... Tem mais alguma coisa? Un portugui de nouveau. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Tem bastante gente aqui falando que está começando do zero. Outros falando que... Eu vi bastante comentário. Eu não sei se você chegou a ver. De gente falando. Ah, eu entendo tudo. Eu leio, entendo. Mas na hora de falar, eu travo. Eu não sei se você tem alguma coisa para dizer para essas pessoas. O que eu posso dizer... Eu tinha essa mesma dificuldade. Eu lia tudo. Eu entendia. Eu ouvia muita coisa. Eu entendia tudo. Mas eu tinha medo de falar. Eu acho que esse é o pior do aprendizado. É o medo. É o medo de você se expor. É a vergonha de falar. E não ser entendido. Ou de falar de uma forma errada. E hoje em dia, uma coisa que para mim fez muita diferença no curso, foi exatamente eu ser o tempo todo instigada a falar. E mesmo que eu não quisesse, em algum momento eu tinha que falar. Em algum momento eu era instigada a falar nos cursos. Mesmo que eu comecei falando um pouquinho, falava ali duas palavrinhas, uma frasezinha. No final, você vê que todo mundo está ali no mesmo barco. Todo mundo ali está aprendendo. Tem gente que sabe mais, tem gente que sabe menos. Tem gente que aprendeu mais rápido. Tem gente que demora mais para aprender. E é normal porque cada um tem um objetivo diferente. O meu objetivo era realmente aprender rápido. Eu queria realmente aprender rápido porque eu passei a fazer projetos com o francês que eu não tinha antes. Então, tendo meus projetos em curso, eu precisava realmente me dedicar a isso. Mas tem gente que está aprendendo porque ama o francês, porque ama a língua. E é um lazer. É um lazer. E eu acho louvável isso. As pessoas que já se aposentaram e que... Ah, não, mas eu vou aprender francês porque eu gosto, porque eu acho bonito. E elas estão lá. Então, sabe, eu fico impressionada de ver pessoas bem mais velhas. Que poderiam estar desistindo de fazer tudo. Ah, agora eu quero encostar nesse barrom que fica aqui. Mas não, eles estão lá aprendendo. E é muito legal. Eu acho que todo mundo que tem vontade tem que tentar. Tenta, pelo menos. Porque quando a gente não tem... É aquela velha história, né? É melhor se arrepender do que fez do que do que não fez. Eu acho que tentar é o mínimo que a gente pode fazer na vida. Eu, pelo menos, tenho essa convicção. Tentar é o mínimo. Conseguir é uma vitória. Mas tentar é o mínimo que o ser humano tem que fazer. Porque senão a gente não vai para lugar nenhum. A gente não sai do lugar. Então, eu acho que quem está aí nessa... Ah, eu não consigo falar. Eu também não conseguia, tá? Eu não conseguia. Um ano atrás eu não falava nada. Eu ficava ouvindo. Eu entendi o que as pessoas falavam. Eu morria de vergonha de falar. E hoje eu consigo falar. Eu consigo me expressar. E tenho facilidade de falar. Mesmo com uma pessoa, um nativo. Eu falo bem. Consigo entender bem. E eu acho que é isso. Eu acho que é perseverança e coragem de começar. O que vai acontecer depois, a gente vê depois. Mas o importante é começar. A gente tem uma amiga, eu e o Paulo, que ela tem uma história de vida bem doida. Nasceu num sítio pequenininho, etc. E aí ela sempre... Ela trouxe uma vez uma frase que marcou a gente. Que é... O melhor da vida vem depois do medo. A gente sempre coloca uma barreira. Tipo, eu tenho medo. Então eu não vou fazer... Só que na verdade, o melhor da vida. E o que você mais quer, está logo depois do medo. Então assim, dá um passinho. E só você entra em movimento, você já está em outro lugar. Porque é mais fácil a gente tem essa lei da física. É mais fácil a gente manter o corpo em movimento do que tirar o corpo da inércia. Então, está com medo. Se esse medo está te bloqueando, realmente você não vai conseguir passar para o outro lado. Você precisa dar o primeiro passo. É o primeiro passo, mantém depois o movimento. E é por isso que é tão importante ter acompanhamento nesse percurso. Porque realmente, eu sei, idioma é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros. Não é do dia para a noite. E por isso a gente precisa estar com outras pessoas. Merci beaucoup. E olha que maravilha, né? Quem entrar no Perfec vai ainda poder encontrar pessoas como a Ana Luísa. Você estava falando das pessoas aposentadas. Eu lembrei da Conceição. Porque eu acho a Conceição uma figura. Ela mora em Portugal. A gente tem aulas de manhã de tarde e de noite. Então, tem vários horários. Só que a Conceição tem todas. Tem todas. Em todos os horários. É muito bom. Bom, obrigada, Ana. Super, 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 bravo. E eu te souhaite muito de chance durante o seu examen. E nós nos encontramos bientôt, porque nós temos nos cursos no Perfeccionamento. Eu sempre falo que o francês é uma ótima forma de você ir além da fronteira dos seus sonhos. Às vezes, por exemplo, Ana Luísa. De repente, ela nem sabe bem porquê. De repente, ficou com vontade de falar francês. Mas, de repente, o fato de falar francês permite que ela faça um mestrado em outra área, na França. Que talvez ela vá morar na França com o filho e vai saber o que vai acontecer. Então, esse é o meu grande objetivo com você. Se você quer falar francês com confiança e com naturalidade, eu te espero. Je vous embrasse très fort. Muito obrigada, Ana Luísa. Um gros bisou. E à bientôt. Tchau, tchau. Tchau, tchau.